A diretora do Rio libera mais de 140 milhões de reais para a área da saúde. Governo Bolsonaro ordena a paralisação da reforma agrária no país. Sistema Único de Saúde vai oferecer um medicamento para os pacientes com esclerose multiplar. Parlamento Britânico vai negociar rompimento litigioso com a União Europeia. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai manter o governo federal paralisado. A Guarda Municipal do Rio de Janeiro iniciou o curso de patrulhamento com bicicletas. As aulas vão capacitar oito guardas municipais para atuarem na Quinta da Boa Vista, que atualmente conta com serviço realizado a pé e com carrinho elétrico. O objetivo principal do curso é capacitar o guarda municipal para efetuar de forma correta a condução de bicicleta no patrulhamento diário. Com uma área de 155 mil metros quadrados, a Quinta da Boa Vista já foi beneficiada com patrulhamento de bicicletas em 2003 e conta com uma base operacional da primeira inspetoria da Guarda Municipal. Os cinco cemitérios existentes no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foram interditados pelo prefeito Washington Reis. A prefeitura afirma que a concessionária que os administra apresenta uma série de irregularidades e fraudes constatadas na administração da empresa, como sonegação fiscal. E por causa dos desvios constatados, foram aplicadas multas que totalizam cerca de R$ 1,5 milhão. De acordo com a administração municipal, foi construído um cemitério público municipal para fornecer enterros gratuitos à população. Mas a concessionária entrou com uma liminar na justiça, proibindo as atividades do local. E a prefeitura informou também que vai recorrer da decisão. A vistoria anual do DETRAN-RJ está extinta. O fim da inspeção veicular foi confirmado nesta terça-feira pelo vice-governador Cláudio Castro. Ele afirmou que em uma semana o DETRAN terá ajustado o banco de dados. O departamento afirma que nos próximos dias as informações vão ser divulgadas. O DETRAN esclarece que todos os procedimentos de regularização iniciados no próprio ano de 2018 estão sendo realizados normalmente. Os usuários que esperaram 2019 para efetuar a regularização vão ter de esperar alguns dias. Isso porque o sistema de cobrança da instituição financeira leva um tempo para se adequar às novas taxas instituídas para o ano corrente. A prefeitura do Rio liberou nesta terça-feira mais de R$ 140 milhões para o setor da saúde, visando melhorar a vida da população que precisa do atendimento dos hospitais do município. E a maior parte vai para as organizações sociais com a liberação de R$ 135 milhões e R$ 100 mil, enquanto R$ 8 milhões e R$ 500 mil vão para serviços essenciais, como hemodiálise e exames de imagem. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, também falou do Portal das Organizações Sociais, que promete dar mais transparência aos serviços prestados pelas organizações sociais. Ele afirmou também que as pessoas vão saber o preço de cada remédio que recebem gratuitamente, além de outras despesas. Olá, Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? Pela primeira vez, a Zona Oeste vai ser palco de uma cerimônia de premiação e mostra fotográfica no Palacete Princesa Isabel, em Santa Cruz, na Zona Oeste da cidade. Sob o tema Mais Amor, Por Favor, o evento tem como intuito resgatar o sentimento de humanidade e amor ao próximo na contramão dos individualismos. O Prêmio MTD de Fotografia vai reunir profissionais e admiradores da fotografia numa grande festa. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de janeiro de 2019, através do site mtdcultural.org.br. Os 20 finalistas vão ter as imagens expostas na amostra fotográfica que vai acontecer no dia 16 de fevereiro de 2019 e afixadas em murais da cidade. Os três vencedores nas categorias profissional e amadores vão levar troféus e bolsas de estudos na área da fotografia. O cantor Neymato Grosso sobe aos palcos do Vivo Rio para cinco apresentações neste mês. Com a nova turnê Bloco na Rua, o artista traz clássicos como Eu Quero, É Botar Meu Bloco na Rua, A Maçã, O Beco, dentre outros clássicos da MPB. Os shows acontecem nos dias 11, 12, 13, 18 e 19 de janeiro e os horários podem variar dependendo do dia. O ingresso custa a partir de R$ 45,00. O Vivo Rio fica na Avenida Infante Dom Henrique, número 85, no Parque do Flamengo, Zona Sul do Rio. Está em cartaz a exposição Scorsese, no Centro Cultural Banco do Brasil. A mostra é uma retrospectiva dedicada à obra do diretor americano Martin Scorsese, considerado um dos mais influentes cineastas de todos os tempos e o maior cineasta americano vivo. A mostra traz ao Brasil clássicos como Taxi Driver, Touro Indomável, Bons Companheiros e Os Infiltrados. Além dos longas de sucesso, documentários e filmes do início da carreira também vão poder ser vistos pelo público. A exposição funciona até o dia 28 deste mês. Algumas exibições são gratuitas e outras custam R$ 10,00 inteira. Para outras informações, entre em contato no número 3808-2020. A programação completa está no site do CCBB. O endereço é Rua 1º de Março, número 66, no centro do Rio. A Rio Matsuri está de volta ao Pavilhão 4 do Rio Centro. O evento promove aos cariocas uma imersão na cultura japonesa. De 25 a 27 de janeiro, uma parte da cidade se transforma na terra do sol nascente, com decorações típicas e uma programação recheada de atividades. São três dias tradicionais, workshops, apresentações artísticas e outras atrações. O evento acontece das 5 da tarde às 10 da noite. No primeiro dia, já nos demais dias, das 10 da manhã às 10 da noite. O primeiro lote de ingresso custa apenas R$ 20,00 a inteira. Mas crianças de até 8 anos não pagam. O Rio Centro fica na Avenida Salvador Allende, número 6555, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do tempo. Rio e Niterói com céu claro. A umidade relativa no ar é de 84%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. E agora, na ilha do Governador, 33 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. O Porto de Santos fechou o ano de 2018 com recorde na movimentação de cargas, atingindo 131,5 milhões de toneladas. O resultado representa um aumento de 1,3% sobre o ano anterior, quando o volume ficou em 129,8 milhões de toneladas. O resultado consta de balanço inicial feito pela Companhia Docas do Estado de São Paulo, autoridade portuária e administradora do Complexo Portuário Santista. A sorte se destacou como a carga de maior volume movimentado e bateu um recorde anual com 20,3 milhões de toneladas. Para este ano, a CODESP estima a movimentação de 136,4 milhões de toneladas de mercadorias no Porto, com expansão de 3,7% sobre o resultado de 2018. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores espera que as vendas de veículos novos em todo o Brasil cresçam 11,4% em 2019, com licenciamento de mais de 2,8 milhões de unidades. A expectativa é de que a produção também cresça até o fim deste ano, com aumento de 9 pontos percentuais em relação ao ano passado. Porém, sobre as exportações, a estimativa é de uma queda de 6,2% em comparação a 2018. E em 2018, a produção de veículos no país cresceu 6,7% na comparação com 2017. Entre janeiro e dezembro do ano passado, 2,8 milhões de veículos foram produzidos aqui no Brasil, enquanto em 2017 foram fabricados 2,699,000. O INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, determinou aos seus servidores a paralisação, sem prazo, de todos os processos de aquisição, desapropriação ou outra forma de obtenção de terras para o Programa Nacional de Reforma Agrária no país. A medida atinge também os cerca de 1.700 processos para identificação e delimitação de territórios quilombolas. Por medida provisória, o INCRA saiu da Casa Civil da Presidência, onde estava desde 2016, para o Ministério da Agricultura, comandado pela líder da bancada ruralista no Congresso, Tereza Cristina. Para o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, a medida vai agravar a tensão no campo, gerar prejuízos aos cofres públicos, pois, em vários processos de identificação das terras, o governo já gastou recursos com trabalho de campo. E os adultos diagnosticados com esclerose múltipla remitente recorrente vão poder utilizar o medicamento acetato de Glatihammer, na versão de 40 miligramas, através do Sistema Único de Saúde. Atualmente, a rede pública oferta apenas a versão de 20 miligramas. De acordo com o Ministério da Saúde, a incorporação permitirá que o paciente reduza de 7 para 3 as doses injetadas todas as semanas, garantindo maior qualidade de vida. A esclerose múltipla, melhor dizendo, pode ser classificada por níveis de evolução clínica. Casos remitentes recorrentes têm por características surtos autolimitados de disfunção neurológica, com recuperação completa ou parcial. E, segundo a pasta, cerca de 85% dos pacientes com a doença são inicialmente diagnosticados como remitentes recorrentes. No Rio de Janeiro, 11 horas, 37 minutos. Ciência e Tecnologia Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje? Olá, Vânia. O empresário e visionário Elon Musk, depois de trazer diversas inovações em vários setores, planeja revolucionar a maneira com que nos locomovemos nas cidades. Para reduzir com os engarrafamentos, Musk apresentou um protótipo de um túnel subterrâneo onde os carros vão poder andar em velocidades de até 240 km por hora. Segundo o plano, o acesso ao túnel vai ser feito por um elevador com carros adaptados para se encaixarem nos trilhos. Já a agência espacial norte-americana, a NASA, fez a descoberta de três exoplanetas, em que um desses é três vezes maior que o planeta Terra. O novo corpo planetário vai poder ser mais gasoso do que rochoso e pode possuir uma atmosfera mais densa que os planetas Netuno ou Urano. A missão ficou por conta da sonda TESS, que funciona como um telescópio espacial. Enquanto isso, na Apple, a empresa lançou nesta semana a nova atualização do sistema operacional iOS, a versão 12.1.3. Em nota, a melhoria dele não são apenas as correções de erros. O iOS 12, lançado em setembro de 2018, viu várias atualizações, como o FaceTime, que é um aplicativo que faz chamadas de vídeo em grupo, suporte ao Dual SIM e outras mudanças notáveis. Durante a apresentação na conferência Pre-Consumer Electronic Show, a empresa LG mostrou a sua primeira televisão enrolável. Isso mesmo, um aparelho que você pode enrolar, guardar no cômodo e estender novamente quando quiser usar depois. Quando desenrolada, a TV ganha um tamanho de 65 polegadas de última geração. Até o momento, ainda não se sabe a data do lançamento. O que se sabe é que a inteligência artificial é a maior aposta da LG. E essas foram as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Até amanhã, com muito mais novidades. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Envia com a economia. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje, Renem. 0,3715%. Dólar no câmbio comercial cotado a R$ 13,7147 para compra, R$ 13,7155 para venda. E o euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,2525 para compra, R$ 4,2550 para venda. Valor do salário mínimo, R$ 998. E a inflação de dezembro, medida pelo IGPM, que é o índice geral de preços do mercado, foi de menos 1,08%. E a Bovespa opera em alta, de 0,36%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. A Guatemala confirmou a notificação ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que vai acabar com a missão da Comissão Internacional contra a Impunidade no país. Criada há 10 anos, a Comissão é um grupo internacional encarregado de ajudar as autoridades da Guatemala a lutar contra o crime organizado no país. A ministra guatemalteca das Relações Estrangeiras, Sandra Jóvel, encontrou Guterres na sede da ONU em Nova Iorque. Ele entregou uma carta informando a decisão da Guatemala. No mês passado, o governo anunciou que tomou medidas para expulsar vários investigadores da Comissão. A ONU disse aguardar que o governo guatemalteco cumpra suas obrigações legais, definidas no quadro do estabelecimento da Comissão, até que o mandato tenha fim oficialmente em setembro. O Ministério da Saúde Pública e Bem-Estar Social do Paraguai decretou um alerta vermelho devido à proliferação do mosquito Aedes aegypti, o transmissor da dengue, zika e chikungunya. O anúncio foi feito nesta terça-feira para Assunção e outras cidades da região metropolitana. Uma análise foi feita nos 67 bairros da capital paraguaia e revelou um índice de infestação de 11,87%. De acordo com o Ministério, nesse número ultrapassa os padrões internacionais de 1%. Foram analisados 106.159 possíveis criadouros, sendo que 757 apresentaram as larvas do Aedes aegypti. Na véspera da retomada do debate no Parlamento Britânico sobre o acordo entre Reino Unido e União Europeia para a saída britânica do bloco, o governo de Theresa May sofreu sua primeira derrota de 2019 na Casa. Os legisladores aprovaram um instrumento para dificultar o que seria uma ruptura sem qualquer trato entre as partes. A primeira-ministra já disse que o país caminha para esse cenário. Caso os parlamentares não ratifiquem em votação programada para 15 de janeiro, o texto acertado entre Londres e Bruxelas. O Brexit prevê o desligamento do Reino Unido do mercado comum europeu no próximo dia 29 de março. Em aguardado pronunciamento à nação na noite desta terça-feira, o presidente Donald Trump deixou claro que não mudou sua posição de manter o governo federal paralisado, enquanto os democratas não aprovarem medidas que contemplem dinheiro para financiar o muro que ele quer construir na fronteira com o México. E numa fala de cerca de oito minutos na Casa Branca, Donald Trump afirmou que o governo permanece fechado porque os democratas não vão financiar a segurança na fronteira. Os democratas responderam imediatamente após o pronunciamento. A presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, afirmou que o presidente não deveria manter a população americana refém e que deveria parar de fabricar uma crise e reabrir o governo. No Rio de Janeiro, 11 horas, 43 minutos. Giro de Repórteres. O presidente da Caixa diz que classe média vai pagar juros mais altos por habitação. E o repórter Rafael Costa tem mais detalhes. Durante a cerimônia de posse, o novo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, declarou que a população de classe média terá que pagar juros de mercado para fazer o financiamento da casa própria. A sinalização é de que essa taxa aumente, já que as taxas mais baixas deverão ser de uso de programas como Minha Casa Minha Vida e os demais sigam os juros apontados pelo mercado. O novo presidente da Caixa não deu detalhes de quantos seriam os juros em questão. Atualmente, o Minha Casa Minha Vida tem juros máximos que atingem 8,47% ao ano. O programa é disponível para quem tem uma renda familiar de até 7 mil reais. Pedro Guimarães também afirmou que irá vender até 100 bilhões de reais em operações de créditos imobiliários que a Caixa tem junto aos agentes de mercado. A estratégia seria uma forma de ganhar mais recursos, também conhecida como securitização. O setor imobiliário é uma das apostas de recuperação da economia brasileira. Após fortes quedas, Michel Temer aumentou o limite do financiamento da casa própria, utilizando recursos do FGTS, para um milhão e meio de reais em todo o país. Além disso, medidas como a questão do destrato, O contrato que multa quem desistir da compra do imóvel também foi aprovada no fim de 2018. Reportagem Rafael Costa Produção industrial tem o pior resultado para o mês de novembro desde 2015. Mais informações com o repórter Paulo Henrique Gomes. A produção da indústria brasileira registrou leve alta de 0,1% em novembro, na comparação com o mês anterior. No entanto, se comparado com novembro de 2017, os números mostram queda de 0,9%, o pior resultado para o mês desde 2015. Os dados foram divulgados nesta terça pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Nos dois anos anteriores, em 2016 e 2017, foram registradas altas de 0,6% no mês de novembro. O IBGE também revisou o resultado de outubro do ano passado, de uma alta de 0,2% para uma queda de 0,1%. Com isso, o desempenho de novembro, ainda que fraco, representou a primeira alta após quatro meses seguidos de queda. Dos 26 ramos industriais pesquisados, 10 mostraram crescimento na produção entre outubro e novembro. O destaque foi o segmento de produtos alimentícios, que avançou 5,9%, interrompendo quatro meses consecutivos de queda. Também contribuíram para a alta do índice geral os segmentos de produtos farmoquímicos e farmacêuticos e produtos derivados do petróleo e biocombustíveis. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. Exercício físico pode ser a chave para prevenir e tratar o Alzheimer. E a repórter Cíntia Moreira tem mais detalhes. Um estudo liderado por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro durante sete anos aponta que o exercício físico pode ser a chave para prevenir e potencialmente tratar o Alzheimer. A doença é uma das que mais avança no mundo à medida que a população envelhece. E o pior, ainda não tem cura. De acordo com a pesquisa, a irisina, que é um hormônio produzido pelos músculos quando praticamos exercícios, protege o cérebro e restaura a memória afetada pela doença. O bioquímico da UFRJ, Sérgio Ferreira, conta que esse estudo, divulgado nesta semana pela revista Natural Medicine, teve duas etapas. Na primeira, foi verificado que o músculo produz a irisina e, quando ela cai na circulação, ela vai para diferentes órgãos, inclusive o cérebro. Além disso, ela também pode ser produzida no cérebro. Segundo ele, com isto, foi possível descobrir que os níveis de irisina estão bastante diminuídos no cérebro de pacientes com Alzheimer. Se você compara um idoso normal com um idoso doente que tem a doença de Alzheimer, um paciente de Alzheimer tem níveis muito mais baixos de irisina no cérebro. E nós vimos a mesma coisa, porque nós estudamos um camundongo geneticamente modificado que nós temos aqui no laboratório e que é um modelo para a doença de Alzheimer. Então, alterados geneticamente, eles desenvolvem uma coisa muito parecida com a doença de Alzheimer. Sérgio Ferreira conta que esses camundongos desenvolvem perda de memória, perda da capacidade de aprendizado e alterações no cérebro, ou seja, reações bem parecidas com o que os pacientes humanos têm. Já o segundo passo da pesquisa foi verificar se essa irisina tinha algum papel na memória. A descoberta foi que se for reduzido a quantidade de irisina no cérebro do camundongo, a memória deles piora muito. O mais interessante é que se você pega um camundongo que tem sintomas parecidos com quem tem Alzheimer e aumenta os níveis de irisina, a memória deste animal se recupera. Como a irisina é liberada pelo músculo na atividade física, então o passo seguinte foi justamente pensar no exercício físico como uma forma de aumentar a irisina produzida pelo organismo. Foi então que eles exercitaram os camundongos por cinco semanas e viram que eles recuperam a memória de uma forma total. Para se ter uma ideia, o mal de Alzheimer atinge 33% da população com mais de 85 anos de idade. Segundo o Ministério da Saúde, aqui no Brasil, estima-se que haja mais de um milhão de pessoas com a doença. Reportagem Cíntia Moreira. Novo presidente afirma que o BNDES vai focar em médias empresas. E novamente, a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. O novo presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, Joaquim Levy, tomou posse do cargo nesta semana e defendeu o fortalecimento das empresas médias. O BNDES é parte daquilo que transforma o Brasil em termos de infraestrutura, em termos de inovações. E nós vamos continuar fazendo isso com um foco cada vez maior nas empresas médias. Não há país com uma livre iniciativa forte que não tenha empresas médias fortes. Na cerimônia, Joaquim Levy disse que, historicamente, é uma vulnerabilidade do Brasil não ter um setor de empresas médias e pequenas, mas principalmente médias fortes, com a capacidade de crescer e criar emprego, desenvolver e incorporar novas tecnologias. O novo presidente do BNDES disse também que os brasileiros podem contar com o banco, afinal, o intuito é promover o desenvolvimento econômico, social e responsável do país. Levy já foi ministro da Fazenda de janeiro a dezembro de 2015, no segundo mandato de Dilma Rousseff. Ele é engenheiro naval de formação, tem doutorado em economia na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, na qual também estudou Paulo Guedes, ministro da Economia e guru de Jair Bolsonaro. De 2010 a 2014, ele foi diretor do Bradesco e, para assumir a presidência do BNDES, Levy deixou a diretoria financeira do Banco Mundial. Reportagem Cíntia Moreira. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Miros Marçalis. Flamengo acerta as contratações de Arrascaeta e Gabigol. E vocês dois vão contar tudo para a gente agora. Verdade, Claudio Soares. Bom dia para você. Bom dia, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, Miros Mar. Bom dia, Miros Mar. Uma quarta para quem acompanha o Grande Jornal. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. É, o Flamengo, enfim, contratou os jogadores de peso e a torcida está fazendo muita festa nas redes sociais. É, eu acho que tem uma festa para... não era para tanto, né? Porque eu acredito que esses jogadores são... é muito bom para eu conseguir trazer o jogador do porte do Gabel Barbosa. Eu ainda estou meio receoso ao Gabigol, que realmente, historicamente, melhor dizendo, o Flamengo não dá muita sorte com aquele jogador que já... Ah, Gabigol, que já ganhou. Nesse século, realmente, não deu sorte mesmo. Tem vários casos de fracasso. Exemplo é o Henrique Dourado, né, também. E o Arrascaeta. Ambos foram destaques do Cruzeiro. E eu até conversei mais cedo com o Cláudio Ferreira. Quanto maior é o dinheiro que foi depositado nesses dois atletas, maior é a responsabilidade. E a gente está lidando com uma das maiores equipes do futebol nacional e também do Rio de Janeiro. E vamos ver se eles vão retribuir aquele investimento que o Flamengo fez para trazer esses dois atletas, né, Miros? Sim, o Gabriel vai ficar o quê? Um ano, né, o contrato de empréstimo. Só vai gastar o dinheiro para o salário do Flamengo, que é caro, né? Que era um ano mais pesado, né? Verdade, 15 milhões de reais. Vai dar 15 milhões num ano todo, né? Um ano de contrato com o Gabriel. Já o Arrascaeta tem 24 anos. Ou seja, se ele for bem no Flamengo, o Flamengo tem uma grande chance de ter muito lucro com ele para fora do país. Entendeu? Porque eu não acredito mais que algum outro clube brasileiro consiga pegar ele aqui. Então, comprar com o jogador. Então, também tem a pressão, porque vão botar muita pressão nisso. A torcida do Flamengo é uma torcida que gosta dos jogadores, mas também vai querer que dê o máximo em campo. E também pelo preço que veio, né? Então tem que saber lidar com o Flamengo. É verdade. E sem conta também, acrescentando nisso, a novela, né, que virou nesses primeiros dias em relação à contratação desse uruguaio. Só para se traduzir os valores, o Flamengo vai depositar ao Cruzeiro, em relação a essa compra, 63 milhões e 700 mil reais. O que é isso? É muito alto, Adriano. Para adquirir 75%. É muita grana. É, muito grana. Fora as comissões, que vai dar em torno de 67, né? Isso. Essa já é a maior contratação da história do futebol brasileiro. Superou os 60 milhões que o Corinthians investiu no Teves em 2005. Para a gente ter uma noção do que o Flamengo investiu no Arrascaeta. Agora é torcer para que esses jogadores possam retribuir esse valor investido que o Arrascaeta fez, como eu já abordei em outra oportunidade. Para rapidinho do Fluminense, o Fluminense que oficializou ontem também a contratação do Johnny Gonzalez. Ele que foi um dos destaques do Johnny Barranquilla no vice-campeonato da Sul-Americana. Ótima chapa. Vai chegar no Fluminense e jogar com a camisa tricolor até o final dessa temporada. Realizou já os exames médicos. Já estava treinando. Já era da casa. E agora ele pertence ao Fluminense de forma definitiva. É, isso aí foi o pessoal do Departamento de Futebol Fluminense sobre garimpar. Porque analisou que o cara estava bem no torneio internacional. Viu que estava já contrato no fim. Aproveitou logo e contratou, né? Porque só vai ter que acertar salário para o jogador. Não precisa pagar algo para o Johnny Barranquilla. Então, foi uma boa contratação para o Fluminense. E está sabendo garimpar o mercado sul-americano. Pois é. E no Botafogo, o time de General Severiano confirmou também a contratação do Alex Santana. Que a gente já vinha comentando aqui. De acordo com as informações divulgadas pela imprensa. O Botafogo adquiriu 50% dos direitos econômicos. E assinou o contrato de 3 anos com o atleta. Esse jogador que ainda pertence ao Internacional. E vem naquela troca com o Rodrigo Lindoso. Lindoso que também tem 3 anos de contrato ainda com o Botafogo. Então, fica o tempo do Lindoso no Inter. É o tempo dele com o Botafogo. Podemos até dizer, Miro, que o Botafogo fez contratações pontuais. Em locais onde o Botafogo precisava bastante. Principalmente ali no setor do meio campo. Mais pra frente também. Eu acho que tem que reforçar o ataque. Porque perdeu o Brenner. Só tem o Chiesa e o Aguirre. Só que o Aguirre corre o risco de sair. Porque o Barcelona do Equador está de olho nele. Muito provável até que ele saia do Botafogo nesse início de temporada. Então... E também só tem contrato de lá até meio do ano. E tem que correr atrás de atacantes. Porque só ficar com o Chiesa e o menino da base, o Igor. Então fica um pouquinho carente essa área. Pois é. Ontem o Vasco da Gama, Miro. Quem teve entrevista foi o Leandro Castan. Ele se mostrou muito incomodado com as possibilidades que foram veiculadas de uma saída dele para o Corinthians. De que o Emerson Schick, que agora assumiu a gestão, uma das funções lá no futebol da equipe do Parque São Jorge. Começou a ventilar também de uma possibilidade de tirar o jogador de São Januário e levá-lo para São Paulo. No qual ele já tem história. Ganhou Libertadores com a camisa do Corinthians. Mas ele falou que tem contrato com o Vasco da Gama até o final da temporada. E que vai cumprir esse contrato. Então o Leandro Castan já é um alívio para o torcedor Vascaíno, que foram os grandes nomes para o sistema defensivo. Sim, foi um ótimo achado do Vasco no meio da temporada passada. Conseguiu trazer ele, porque já tinha muitos clubes que tentaram a contratação dele no passado. O Santos, o próprio Corinthians, tentaram São Paulo. E aí o Vasco conseguiu. Então, se ele falou que estava incomodado com as notícias, chegava logo e falava. Não, gente, não tem nada com o Corinthians. E eu vou continuar com a camisa do Vasco. Porque ele também não falou logo de cara. Ele deixou ficar com quase um mês deixando essa história rolar na imprensa. Pois é. E a outra informação do Vasco da Gama, que foi divulgada nessa manhã, é que há um indício de que o presidente Alexandre Campello conseguiu um investidor para repatriar o Alex Teixeira. Ele que está no futebol chinês, atuou durante muitos anos no futebol criniano. Foi revelado pelo Vasco. Se realmente confirmar essa contratação, será um grande reforço que o Vasco tem para melhorar o patamar do clube. Um ótimo ataque, né, Max Lopes e Alex Teixeira. Seria um... o Vasco teria uma força ofensiva interessante. O Vasco vem contratando bem, vem repondo as carências que teve na reta final do Brasileiro do ano passado. Sim, o outro que também está nessa mesma situação é o Rossi, que foi um dos destaques do Internacional, jogou pela Chapecoense também. Estava aguardando só a liberação do clube que ele atua lá na China, para também desembarcar em São Januário. É, eu acho esse jogador até bom, mas tem que tomar cuidado que ele tem um parafuso a menos. É tipo o David Silva Palmeiras, não tem meia expulso por nada. Pois é, vamos observar então. Esse é o mercado da bola, que segue a todo vapor aqui no futebol do Rio de Janeiro. Por hoje é seu amigo? Correto. Com essas informações, encerramos a nossa participação por aqui. Amanhã nós voltamos com outros destaques esportivos. Até lá. Até amanhã, Adriano Dias e Miros Marçaliz. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Governo do Rio de Janeiro extingue vistoria do Detran. Prefeitura do Rio libera mais de 140 milhões de reais para a área da saúde. Governo Bolsonaro ordena a paralisação da reforma agrária no país. Sistema Único de Saúde vai oferecer medicamento para pacientes com esclerose múltipla. Parlamento Britânico vai negociar rompimento litigioso com a União Europeia. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai manter o governo federal paralisado. Grande Jornal Rio Notícias. A apresentação, Cláudio Soares. E Vânia Barbosa. Reportagens, Rafael Costa. Paula Henrique Gomes. Cíntia Moreira. E Miros Marçaliz. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Fabrício Ferreira. Coordenação do jornalismo, Luhani Alvim. E você pode conferir o grande jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade.